Meu nome é Maria, Maria do Rosário. Como tantas Marias, cresci na periferia de Porto Alegre, estudei, me esforcei, trabalhei, sempre para contribuir com a nossa comunidade. Eu sou mãe e entendo a importância de lutar por um futuro melhor para os nossos filhos e filhas, netos e netas, no presente. Hoje, eu não estou aqui como deputada federal, mas como uma cidadã de Porto Alegre. Eu conheço cada bairro da nossa cidade, desde a Lomba do Pinheiro até o Munho de Vento. E sempre sonhei com um futuro onde Porto Alegre tenha mais lazer, segurança, saúde, transporte de qualidade, educação, oportunidades iguais para essa gente tão diversa e maravilhosa. Neste final de ano, eu quero estender um desejo especial a todas as Marias, Fernandas, Marianas, Dayanas, José, João, toda a gente da nossa cidade, para que todas as pessoas de Porto Alegre tenham um 2024 muito feliz, que seja um ano de esperança, de felicidade e de realizações na sua família. Vamos trabalhar para tornar nossos sonhos de uma vida digna para todas as pessoas uma realidade. Que Deus nos abençoe e nos guie neste novo ano que se aproxima. Feliz 2024!